olha galera, vamos para mais um vídeo esse aqui é o som do Renato porque é adesivo do Renato aqui, é adesivo do Renato ali é adesivo do Renato aqui, parabéns é o primeiro instalador de som no Brasil tem o som desse porte, oi? não, esse aqui é o som do Renato esse aqui do Junior é meu o que o cliente pede, né? quando você vai para o evento, quem fica no comando do meu som? não, é todo mundo, então não é seu é de todo mundo, da equipe, né? se você quiser baixar o som e ir embora, que eu vou embora é? olha, explica aí o que que tem nesse som? vamos lá, essa versãozinha aqui é vamos para frente, vamos galera primeiro que isso aqui, a gente vai vou falar depois, né? daqui a pouco a gente explica, porque essa caixa está assim aberta, esse médio aí está fora isso aí, era o Cicha fez isso pessoal, porque estava muito oca aqui e estava, está vendo? saindo até pelas brechinhas, aí depois que isso aqui fica fica duro, aí acaba a zoada de muito oca as laterais ainda continuam, 2 polegadas e no meio era a 350 pancadão, aí o cliente queria fazer um brigadezinho, aí o que que a gente fez? a gente foi, fez essa armaçãozinha de ferro e tirou as 16 350 pancadão e botou tudo de 2 polegadas tá ligado? esse som galera ele se desmonta todinho aqui para ficar nessa altura aqui ó ele vai para trás no caso essas partes né Renato vai para frente não, vamos lá, vou explicar aqui essa parte aqui desce ó, a gente fez essa semana foi na correria da pega a gente desce essa essa armação aqui para frente aí essa daqui desce para a lateral e essa daqui vem para aqui entendeu? por isso que a gente... ele fica todo desmontado, transforma em paredão transforma é, ele fica todo desmontado vai Renato, essa daqui desce para aqui outra vai para ali e daqui... porque se você vê, está cheio de ó cheio de dobradiço ó, ó ali, ali, ali aí essa parte, o painel vem para frente e essa daqui vai para trás é tamanho, é um leque da bexiga esse som não, eu acho que aquela parte ali vai para trás e o painel vem para frente então, o painel vem para frente e essa parte vai para trás vai para trás ó, aí o resultado final é isso aqui ó aí tem esse daqui ó, são quatro graves dezesseis médio, novecentos e doze e trinta e dois drive e oito UTI e esse drive a gente viu no racha do Juninho, eu gostei eu acho que Renato... eu botei agora nesse som vamos fazer o teste e me falar que tem muita resistência muita, muita, mas muita mesmo e vamos... nem tudo é resistência é verdade, aqui é Taramps Taramps o modelo é esse aqui pessoal, eu particularmente gostei desse drive agora sim, para eu tirar Moisés aqui para colocar esse eu tenho que ver é por isso que Azul é grande ele comeu agora há pouco teve um cara aí, velho mandou esse santuíche só um cavalo, eita tem que arrumar madeira dali do meio para fechar mas ele não serve não para entrar vento não tem que ver é eu vou trazer para você botar vamos e para recortar vai vocês botamos aqui deixa ele rolar tritão de dezoito tritão de dezoito a a a a a a a o o o que você me quer dizer ? pode é agora e não dá para as comendas que tem aí o sete dois trezentos esse aqui é pessoal fila da puta sucho do caralho pensei que era um drive na minha cara caindo a comenda porra um negócio pesado na minha mão aqui foi cair um drive. Aí tem aqui, ó, a gente tirou esse médio aqui, acho que foi por conta do peso, né? Que rachou e estava alto. Olha o que ele saiu agora. Agora ficou duro. Está ficando duro, né? É. Você gosta assim, grudandinho, né? Grudando, né? Sim. Está duro. Aí tem aqui... Mil vezes. Dá ele mil vezes. O sistema dele aqui é high volt com 12 volts. Vamos lá. Duas fontes de 200 por 12 volts. Umbanda 9.8. Isso aí puxa aí. Puxa aí. Top. O que a gente fez? A gente abriu e botou dois colos nele para que o AB... Ficar bem esquenta, né? Ficar para o high volt. Aí são 8 a 600. Igual o aparelho do novembro. 8 a 600, é? 8 a 600. Por que o A600 desse som também é para TI, é? Não. Então não é? É verdade. São oito. Um para cada quatro. Entendeu? Quatro para as laterais e quatro para o meio. Quanto é esse som em total? Trinta e dois. Ah, igual ao som. É igual ao som. Aí ficou um módulo para o grave, um módulo para o médio. Aí voltou até o som digital sem cá. Não, é não. Renato sem cá. Eita porra. Parabéns, Renato. Você criou um amplificador do grave. É, deveria ser amplificador. É uma coisa assim, um amplificador brasileiro mesmo, né? O cara vai assim, Severino Saldi. Renato Saldi. Renato Saldi. Renato Saldi. Renato Saldi. Ele aguenta 100K o Renato. Eita. 100K. Ele aguenta a potência por trás de a porra, Renato. Sim, os altimetrozinhos aqui. Os altimetros para cada bateria. Individual para saber a saúde de cada um e se está tudo funcionando, né? Exatamente. E botaram, quando eu peguei esse sistema, já veio montado lá de Pernambuco. A gente só foi aperfeiçoar a ilha, né? Melhorar umas coisas, puxar para lá, para cá. Aí já tem umas coisinhas. É. Aí são 17 tic tacs, mas... Foi tu que fez isso aqui também? Não. Já veio também de lá. Isso aqui é de disjuntores. Isso aqui fizeram o quê? As séries. Aqui. Entendeu? A cada quatro baterias um disjuntor. São 16 baterias. E esse disjuntor trinfojo que é para os 100 mil. 100 mil, né? Entendeu? Olha os ventilatorzinhos ali que eu usava assim antes. Aí eu desisti de usar assim. Porque quando você pega uma chuva, uma chuva ela cai logo. Aí eu preferi usar na madeira aqui. Porque o respingo se cair, cai assim na frente e não escorre para dentro do amplificador. Assim é mais perigoso. Pelo menos eu acho, né? Aí tem lá quatro baterias de... Quatro baterias de... Quatro fontes de disjuntor. Eu vi aqui. Duas baterias de... Duas fontes de disjuntor. E quatro para raivô. E lá tem o resto do raivô. São 16 fontes por raivô, em total. Ah, isso aqui são 12 fontes. Entendeu? Galera, quem gosta de fazer raivô, sempre evite de botar uma fonte colada uma na outra. Entendeu? Porque sempre as fontes aqui... A carcaça dela é negativa. Entendeu? O negativo dessa aqui pode entrar em conflito com a de cima de... E assim vai. Entendendo. Entendeu? As tomadas aqui... Está aí. Agora para desmontar... Lá também tem tomada. Tem tomada, pessoal. Mas assim... São quatro tomadas. A cada quatro fontes, uma tomada, né? Entendendo. Aqui é o hack, pessoal. Olha, deixa eu mostrar. Liga aí na camada dessa placa, cara. É o BBX. É. Sequenciador para ligar tudo. Eu já usei uma mesa dessa. É boa. Até o Lucas, uma vez, ele entrou água e teve que refazer o trino. Ligou o que juntou aqui, ligou o que juntou. Isso é o que dá. Dá muito caneco e fica fraco. Aí já entra. Pronto. Chegou. Já vai ligar. Cadê o pênis, Drivers? Cadê? 217. Olha aí. Tem uns velhos ali, olha. Pega ali os velhos. Pega o novo, pega o novo aqui. Pega o novo, pega o novo. Pega o novo. Tem umas coisinhas. Porra, velho. Negócio melado, velho. Olha, isso aqui é resíduos de uso contínuo de pressão. É isso aí. Vai, gostei. Bota o carro para a cara de ré aí. Aí em cima de ré. Como é que é? Dá para a cara de ré. Ah, dá para a cara de ré. É uma linguagem errada do cacete. Dá de ré aí, velho. Você é que toca? Nada de ré, velho. E como é que faz? Renato. Só vai para frente o carro aí. E aí, Renato? Tu vai de ré? Olha, eu vou dar adiantado no caminhão agora, velho. Tu vai dar ré? Vai dar no caminhão? Vai dar no caminhão, velho. Esse bicho aí, velho. Os carros estão transbrando tanto que o pilha está... Eu vim com prato, velho. Vem pra de maquinha. De pego adorado. Eu sou a nossa frago. Me pega gostoso. Me pega zampado. Me pega gostoso. Me pega gostoso. Me pega gostoso. Te come de quatro. Pega gostoso. Come de quatro. Vé, vim. As be piscas... Me acertou. Trumpir o adão de whisky, no modo Pit이고 bravo... Pitủ é bravo... Pit щип... Pitbull é bravo... Pitbull é bravo... Pitbull é bravo. Pitbull é bravo... Pitbull é bravo... Pitbull é bravo. Pitbull é bravo... Pitbull é bravo. Vai cavaldar porque o macete é gostoso e vai cavaldando devagar Cavaldada, toda tatuada, me deixou toda molhada, dando minha cara Dando meu popô, batendo na sua cara, dando meu popô Batendo na sua cara, dando meu popô, batendo na sua cara Olha, Renata, antes de regular, Renata está conferindo tudo, tem um barramento aqui, hein, bichinho Tem que respeitar, viu Rapaz, rapaz, e agora? E agora?